Para você que está em casa, nós estamos aqui nesta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. Recebemos agora a confirmação de que a equipe vai jogar em um 4-5-1. Depende das características dos jogadores para saber se um 4-5-1 é defensivo. Com a bola, eles podem se transformar facilmente em um 4-3-3. Mas também não adianta se amontoar um monte de gente na frente, se não tiver qualidade, se não tiver inteligência e principalmente organização. A organização não é só para defender, é também para criar. O 4-5-1 pode ser sim um esquema muito interessante e muito flexível. rola a bola no gramado. Rafinha. Ele está tentando achar um espaço Tomou a bola na hora certa A virada de jogo Rafinha Agora é a vez de Caleri Caleri Colocou a bola na frente Ele estava ali muito bem posicionado Para evitar o ataque O São Paulo está jogando Dentro das suas potencialidades E quais seriam elas, Mau? A maneira que eles usam o campo Abrem pelas pontas Eu acho que é um jeito de conseguir alguma coisa Bem aberto pelo flanco Levantou bem no meio da área Patrick emendou Por muito pouco Essa bola só entraria se o goleiro fosse eu Eu tenho muita petulância, prepotência, arrogância Para tentar um chute como esse Só se o goleiro ajudasse Procurou alguém ali na frente Olha aí É uma grande chance Pela Bateu Um cruzamento que foi uma assistência para o gol Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa Olha o friezamento que o cara teve Para marcar o gol Um Obrigado. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Partiu para frente pela ponta esquerda. Lançamento por entre a defesa. E é escanteio. Subiu alto e tocou de cabeça. Chegou um livro para tocar de cabeça, mas acabou errando feio. Chegou na marcação e recuperou a bola. Metida de bola ali para o companheiro. Arboleda. O time não perdeu a chance e abriu o placar. Passe muito longo, não vai ter devolução. Está tentando abrir espaço pela direita. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Meteu a bola para frente. Cruzou, bola na área. Que beleza. Que jogada mal feita. Lá vai ela pela lateral. Abriu o jogo lá na direita. A metida de bola. Lindo o primeiro tempo. O time foi melhor, jogou melhor. É, mas tinha a questão só agora. É tentar manter o clipe. Mantou o clipe. Somente um gol no primeiro tempo. Vitória magrinha. Apita o árbitro, bola em jogo. Vamos para o segundo tempo. O jogo certamente vai ficar bem mais aberto, o que é bom para o espetáculo e, claro, para você que está em casa assistindo. Ele fez a falta. O juiz está certo. O juiz levou só na conversa. Não sai o cartão. Conseguiu afastar o perigo. Lançou para o companheiro. Aqui é o local ideal para o cruzamento, hein? Aí não. Tem que jogar lá para frente. Abriu pela esquerda. Retomaram a bola na hora. Abriu ali pela direita. Partiu para frente pela ponta direita. Deixou para trás a defesa. O time está na frente. Mas a vantagem de um gol é perigosa. jogou para o lado em que estava a mirada e pôs ordem na casa. Olha a enfiada de bola atrás da zaga. Dominou a bola. Pode cruzar. Jogou lá na área. Opa! Tinha que ter caprichado mais, hein? Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando o mau resultado. É, agora não dá para ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque para tentar ao menos um golzinho. Olha, Milton, eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado, mas agora lembrei que eu já falei, então não vou falar. Tá bom? Eu concordo contigo. A batida para o gol! A metida de bola pela direita. Não está valendo mais nada. O Bandeirinha marcou o impedimento. Substituição nos dois times, aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo do banco. Meteu o pico nela, o goleiro. Caleri. Bola enfiada pelo meio da defesa. A posição é muito boa. Ele mandou a bola para frente. Passamos aí pela marca dos 30 minutos do segundo tempo. Bola enfiada entre a marcação. A bola passou. Imagina só se ele fura essa bola. Jogou a bola lá para frente. Mandou a bola ali pela esquerda. Lisieiro. Belo drible, enganou a marcação. Jogou por cima, ali no meio. O time só precisa controlar o jogo até o fim. Passou muito bem pelo alto. Arboneda. O São Paulo tem que aproveitar essa chance, jogar a bola lá no meio da área e ver no que dá. Rafinha. Cruzou agora. Fim de partida. Quem não viu o jogo não acredita que esse 1x0 resolveu o problema. Valeu pela vitória, né Milton? Futebol poderia ser melhorzinho e tal, mas o que importa nesse caso mesmo são os três pontos. Fim de partida. Fim de partida. Fim de partida.